Música Mota no ramacho, eu já tô no maine A ditagem, esperando os amigos, eu tô no maine Mota no ramacho, eu tô no maine Mota no ramacho, eu tô no maine Eu sou feroz, eu sou rindo, eu sou mal, eu quero Aini, com meus apelos, eu sou o meu Quarto vinte e quatro, eu sou de um cria-to-faz Na minha casa, tentando resorçar o meu Pessoa, eu não tenho, mas ninguém não fala Me perguntam, mas que tá, pode crer que eu te falo Eu te peço, mas eu te peço, e me Mota no sítio, eu te peço, e me nem Mota no ramacho, eu te peço, e me veneno Nem me contenta, com o meu É, 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 é Aí tão cria-to com o corpo, a cria-to-faz Aí tem, até, até, até E desse, urlo, Eu sou um adulto, pistache da gente Só que O trem O secciou Nóus canta, Maimé Busca a luta, vó pra poder pegar peque de ferro Consumir uma matura pra sentar o meu time E não é mais maim O que é o que é que a lobo tome por que é machado E eu jogo, eu consigo ser um pouquinho A luta, eu não me entendi a ponte Que um canta, mas faz um fé de casa Tá pensando em como fazer cada cara Estого a escolha de estar cá Construindo o barulho CLACLABIAN Matelo, fritaque, sou branqueijo, tô frio, rapado, bem Joguei no Miami, tem duas estralas, tô online mesmo, não entretem na casa Mando essa hit só por pesada, saia de nada, tô pegando online Essa beat foi feita no Miami, fico na beat quando jogo no Miami Bando mensagem, meto afilar, vantou o dia inteiro online no Miami Era uma saudade, época do Miami, eu não tinha saudade Meu coração bate com vontade, eu tomei no Miami, era a vontade Eu e os bravos não mire não, eu e os bravos não mire Era, a cada vontade eu passo agendado, minha regrita continua mas eu tô no mind Era, eu passo do que dá pra segurar, fico colocado, quando foi ligado A diversidade, abaixava, intimidade feliz, entrei o passado e, eu tô paladinho O coração penta, fico na fave, eu faço esse campo é, eu faço esse campo é, eu faço esse campo é, eu faço esse campo Fico, isso se puxado, eu acredito que não, eu tô com vontade Toca um Whip, que tão amante que eu pague na vontade, fico na fave, com que eu hate, os vilindades caem Đi kilometres Estou em field Qu reveals aff posición ¡Sá l woe, Defrando Unidas Food Food W Contacto Copa Keep Men of atas Mike Cuida On Kevin Geral brilhado, do céu não alugado Só que deixa o zoom no decorrer o seu time Que o bonde do Minecraft vai ser um rock Juma bonde, skype geral do vídeo a monte Swag, play de baile, chapa de danone Cuidado com o espadado vai vir de emoção But we are not ready to cantar O nome é o Swagcat O que mais que o povo A vida mais que E que eu sou Uma eternidade Só que Já tem Um sentido